Não Fala Nada Não Fala Nada Não Fala Nada Não Fala Nada Norte e dia se completam O nosso amor e o de eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Tiro a roupa pra você Tiro a roupa pra você Obrigado.